Música 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 acordei aqui então o que aqui eu o o o E aí eu vou pedir, eu vou pedir, a gente vai sair daqui e aí. Você vai sair daqui? Não, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui e aí. Eu vou sair daqui e aí. Você vai sair daqui. Como fazer? Então eu vou fazer isso. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui e aí. vai e 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 Eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Amém. 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 Amém.